Conta Google a 30, Samsung, ele está na versão de Android 11, nesse vídeo você vai fazer com apenas um clique, usando licença digital um Lock Tool. Opa, Cristiano Obos aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas São Pro, um Lock Tool e outras licenças digitais. E o Samsung a 30 e outras variantes aí na versão de Android 11, pode dar muito trabalho para retirar conta Google. Por isso eu fiz um passo a passo para você fazer com apenas um clique, usando a sua licença digital no Lock Tool. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que semanalmente eu trago vários vídeos para você relacionados a dúvidas sobre assistência de smartphone. Por isso, se inscreva aqui no canal e se o vídeo for útil para você, você deixa seu like. Agora vamos lá, vamos tirar conta Google a 30, Samsung Android 11. E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você fazer, conta Google em Samsung a 30 do que você vai precisar. Você vai precisar aí, somente da licença, um Lock Tool. O link vai estar na descrição para você ativar 3 meses, 6 meses ou 12 meses aí com representante oficial aqui no Brasil dessa ferramenta. O aparelho só precisa estar com a bateria carregada somente isso. Não precisa de conexão com esse aparelho aí não. Então vamos começar abrindo o Lock Tool. Vamos abrir o Lock Tool. Está aqui o Lock Tool. Você vai na guia Samsung. Samsung você vai clicar em Security. Security, aqui você vai em Functions e com o Remove FRP 2023. É isso mesmo. Ele dá OP Emergency Dealer and Dial. Ou você vai digitar no aparelho asteriz quadrado, 0 asteriz quadrado. Então vamos lá para o aparelho. Aí o aparelho. Ok, foi feita a tentativa. Ok, vamos sair disso aqui. Vamos voltar. Saiu disso, você volta. Vem em Emergência, asterisco quadrado, 0 asterisco quadrado. Tela de teste Samsung está aí. Ok. Você continua. E... Vou chegar um pouquinho para cá, para a sua esquerda. Método 4, Out. Todos os outros métodos vão ser tentados aí no aparelho. O aparelho foi reconhecido aqui, ou seja, os drivers estão instalados. Então esse detalhe, atenção, detalhezinho. Os drivers precisam estar instalados. Drivers Samsung, deixa a tela do aparelho sempre ativa. É importante isso. Ó, permitir decoração USB? Sempre permitir, permitir. Sempre permitir, permitir. Você pode pressionar quantas vezes aparecer, não tem problema, mas uma é suficiente. Já sabe que uma é suficiente. Ó, bem-vindo. O aparelho dá uma fechadinha na tela. Olha só. E às vezes ele reinicia também. Mas a conta Google foi retirada. Pera lá, que agora eu vou te falar algo que eu não te falei ainda. Mas antes de falar, eu quero dizer que toda semana eu trago novos conteúdos para você, atualizados, práticos, que vão te ajudar em dúvidas relacionadas à assistência de smartphone. Por isso, se inscreve aqui no canal. E se o vídeo for útil para você, deixa também o seu like. E depois que você faz esse procedimento, que você termina, você tem que entrar aqui nas configurações e restaurar o seu dispositivo para os padrões de fábrica. Então, você vem restaurar ou, você pode escrever, restaurar ou fábrica também, né? Aqui, ó. Restaurar padrão de fábrica. Restaurar padrão de fábrica. E aí, ele te mostra restaurar padrão de fábrica. E agora, para te ajudar, para você completar esse conteúdo, eu preparei esse outro vídeo aqui. Vou deixar no card para você, em que eu te mostro um outro método, usando a ferramenta Unlock Tools. Quer aprender mais sobre Unlock Tools? Clica aqui nesse outro card e se torne também um profissional de manutenção e desbloqueio em smartphone. Então, clica aqui, eu te encontro lá. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço!